É isso aí, nação rubro-negra! Aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Tô chegando com informações fresquinhas, plantão urgente direto do Ninho, craque confirmado em jogo contra a Defensa e Justiça, sondagem da Itália por craque do Flamengo, árabes pensando em subir proposta e bastidores do começo do trabalho de Renato Gaúcho no Flamengo. Tudo isso e muito mais, você acompanha a partir de agora, por isso deixa o seu like esperto, inscreva-se no botãozinho vermelho aqui embaixo e aciona a notificação no sininho. Você que não abriu sua conta no Nação BRB Flá com cupom dando choque, a hora é essa, são 20 camisas da Brasileine e 10 picks de R$100 para você que abri a conta. Agora o link está na descrição. E eu quero mandar um recadão da 1xbet, o maior aplicativo de apostas esportivas. Lá você tem os maiores retornos. E vindo aqui pelo canal Gustavo Henrique dando choque, com o link fixado no comentário, o cupom dando choque, você ganha dobrado no primeiro depósito, limitado a R$1.200. Botou R$600, leva R$1.200, botou R$100, leva R$200, botou R$200, leva R$400. O cardápio está de primeira, Vila Nova e Brasil de Pelotas, Vitória e Sampaio Corrêa, Curitiba e Vasco, Londrina e Operário, São Paulo e Racing pela Libertadores, cardápio recheado, vai lá na 1xbet. Bastidores do Flamengo nesse começo de trabalho do técnico Renato Gaúcho. O que eu consegui apurar foi o seguinte, que o Renato ontem se preocupou muito com os processos internos do Flamengo, se preocupou muito em conversar com profissionais de todas as áreas do clube, fisiologia, departamento médico, departamento de futebol, o SIM, assessoria de imprensa, comunicação, diretoria, disse que o Renato se preocupou muito com essas coisas. O Renato, ele na verdade, ele é técnico, mas ele gosta de tomar conta de todos os processos que acontecem internamente dentro do clube. Então foi dentro disso que o Renato se preocupou. Teve uma conversa bacana com os jogadores, primeiro quando foi apresentado dentro do auditório do Ninho e depois conversou com os atletas no campo, na arquibancadinha do campo do Ninho Durubu, do gramado número 1. Hoje pela manhã, o técnico Renato Gaúcho realizou um treino tático com muita movimentação, muita orientação. O Renato parava o treino, conversava com os jogadores, pedia o que queria, enfim, pelo menos nesse começo, um saldo positivo. É claro, ainda é muito cedo, precisamos aguardar, precisamos ver o desfecho, como é que será, os resultados dentro de campo, porque nós sabemos muito bem que é isso que acaba norteando o trabalho de qualquer profissional, o resultado dentro de campo. Então não podemos dar mole, precisamos ficar de olhos abertos, precisamos ficar bem atentos a tudo que vem sendo feito e a forma pela qual o Renato vem conduzindo o dia a dia do Departamento de Futebol do Flamengo. Isso aí que é importante. Eu estou acreditando bastante pela nova lei da CBF. Flamengo não pode mais trocar de técnico até o final do Campeonato Brasileiro, é o técnico que nós temos, então na medida do possível vamos acompanhar, vamos ver, vamos dar força, vamos empurrar para que nós possamos ter um resultado bem positivo com o Renato Gaúcho no comando técnico do Flamengo. Todo mundo muito confiante, está todo mundo acreditando. Agora só depende do Renato dentro de campo. Agora eu trago uma notícia fresquinha que eu apurei para vocês, que é a seguinte, independente das punições, independente de tudo que foi falado nesses últimos dias, o Flamengo confirmou a escalação de Gabigol para a viagem contra o Defensa e Justiça. Gabigol vai viajar com a delegação, está super motivado, fez três gols no treinamento de ontem, foi muito bem no treinamento de hoje e a informação que eu tenho é que Gabigol está motivado, voando baixo, prontíssimo para ajudar e ajudar muito o Flamengo nessa caminhada da Libertadores da América. Então, Gabigol confirmado, vai para o jogo, está no clima, está no pique. Gabigol vem com tudo, atilheiro do Mengão. Gabigol toca essa bola, vai com tudo, meu irmão. Ah, moleque, que bom. Gabigol confirmado, quem gostou deixa o like. Qual a sua opinião? A volta do Gabigol vai fazer com que o Flamengo volte a ter tranquilidade dentro de campo? Você acredita que o Gabigol é capaz disso? Qual é o tamanho do ganho técnico que o Flamengo vai ter com a volta do Gabi? Hein, 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 é muito importante essa volta do Gabigol, realmente, vou falar para vocês, estou empolgadíssimo com essa volta do Gabigol, Libertadores da América, tudo de bom acontecendo, e vamos com tudo nesse clima. Mas, dentro do isto, deixa eu falar para vocês o seguinte, gigante europeu fez consulta pelo Rodrigo Muniz, estou falando da Inter de Milão, e eles admitem fazer uma proposta oficial para tirar o jogador do Flamengo, os contatos com os empresários já vêm acontecendo, e agora é aguardar para ver. Em contraponto, o Alnás está disposto a subir a proposta de 5 milhões que tinha feito para 7 milhões de euros, algo em todo de 42 milhões de reais, ainda acho pouco, e pelo que eu apurei, o Flamengo não vai aceitar essa condição. Então, nós temos que aguardar. E olha só, está registrado, está no BID, notícia de 11h03 da manhã. Renato Gaúcho, Renato Portalupe, contrato treinador, publicação hoje 11h03 da manhã. Então, Renatão está pronto, Renatão, vai para o jogo, vai com tudo, e vamos ver o que de fato vai acontecer. E tem mais uma notícia aqui que eu trago para vocês, interessante notícia de agora. Vocês veem como é que são as coisas, a gente vai falando aqui, a gente vai debatendo, a gente vai chegando à conclusão. O Juliano, que tinha recidido o contato lá na Turquia, está livre e mandou em direta para a torcida do Flamengo, dizendo que seria uma honra. O jogador tem 31 anos, passagem por Inter e Grêmio. Está livre no mercado e eu vou dizer para vocês, Renato Gaúcho conhece bem ele. Renato Gaúcho conhece bem ele, porque o Flamengo vai ficar, diante de tudo que aconteceu, o Flamengo vai ficar atento a esses jogadores que podem custar barato no mercado. Então, é aguardar para ver. Vamos com tudo, valeu, nação rubro-negra. Obrigado. Obrigado.